Vou filmar essa aqui que ela é bem novinha, acabou de nascer aqui, olha lá, vem mais, mas isso aqui acabou de nascer, é fiotinho, olha o tamanho, olha só, ela acabou de nascer, tá vendo, acabou de nascer, olha o tamanho dela, tá vendo, é um vinho, isso é bem novinho, assim, mais das cabras, beleza, e mais ali, olha, vou fazer esse, vou fazer mais filmar aqui, essa aqui, olha, eu não gosto dessa, essa aqui é mais brava, olha, ovelha, cabra, olha só, olha, olha, isso aí, estamos juntos aí, serve no meu canal aí, deixa o seu like, olha o que você achou desses vídeos aqui, bonito, ai, caraca, esse aqui, olha, a leiteira, novinha, manda de dois, olha, lá, está mamando, o dedo mamando, é com fome, vai, e vem mais lá, olha, não, está com fome, quer mamar, olha, gente, você vem aqui, que acabou de nascer, você acabou de nascer, você acabou de nascer, o tamanho dele, olha, 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 o tamanho do bichinho, bonito, olha, se inscrever no meu canal, para mostrar coisas, assim, olha, legal, vamos mais aqui, será que quer me pegar, isso aí, se lamendo, olha só, que coisa maravilha, olha, que coisa maravilha, é isso aí, é isso aí, se você quer ver o meu canal, deixa o seu like aqui, olha, isso aí, tem que tentar se lamendo, não, também, olha, olha, legal, obrigado, gente, deixa o seu like, compartilhe, não te fica o sino, ok, ok, e aí, e aí, e aí, Obrigado.